Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos e minhas irmãs, sejam todos bem-vindos, bem-vindas a esse momento de reflexão, de oração, de contato com esse Deus maravilhoso que nos espera sempre de braços abertos. Sim, porque toda vez que oramos, que se conectamos a Deus, estamos na sua presença através deste momento, por menor que seja. Mas quando estamos de coração realmente ali, graças inimagináveis acontecem em nossas vidas. Por isso eu te convido agora, um trechinho de um livro, capítulo 30, da imitação de Cristo do livro, a imitação de Cristo, que eu achei muito interessante como todo este livro. Mas, em um momento de reflexão, eu resolvi passar para vocês pelos momentos que muitos de nós estamos passando, seja de doença, seja financeira, seja emocional, seja qualquer, em qualquer área da sua vida, que você esteja passando por situações. Isso aqui é muito importante para todos nós, porque nos mostra o caminho que nos leva ao céu, o amor maior de Deus para conosco. Por isso, eu te convido a meditar, escutar e guardar no teu coração para que daqui por diante você possa se lembrar sempre, em todos os momentos da sua vida, sejam eles bons ou não tão bons, que tudo está sob o controle de Deus e sempre, sempre mesmo, para o nosso bem, o bem maior, para a salvação de nossas almas, porque é isso que Deus almeja. Por isso, meus irmãos e minhas irmãs, sejam todos bem-vindos e vamos começar. Bendito seja Deus, que nos reuniu no amor de Cristo. Amém? Vamos prestar atenção no que Deus nos passa, nos revela. Aqui é o próprio Jesus falando com cada um de nós. Porque, meus irmãos e minhas irmãs, quando nós estamos aflitos com dores, doenças, seja elas qual forem, muitas vezes nós nos afastamos da graça de Deus, nos afastamos porque queremos que Deus resolva aquela situação mais rápida possível para que nós não padeçamos com aquelas dores, com aquela situação. E muitas vezes nem sequer oramos mais. Eu conheço várias pessoas que eu tinha contato, tenho contato ainda, entre aspas, e elas mesmas chegaram a falar para mim que não está nem orando mais, porque não tem forças mais. Na verdade, não é a força. A gente perde um pouco da fé que aquela oração vai nos ajudar. Então, nós nos afastamos de Deus porque nós queremos que Ele resolva tudo daquele momento, do nosso jeito, da nossa maneira. E Deus tem o seu tempo e Ele conhece o mais profundo dos nossos corações. Ele sempre quer o melhor para nós, principalmente a nossa salvação. Pessoas que não suportam nem ouvir a palavra de Deus porque diz esse Deus, eu sempre orei e Ele não me ajuda. Eu estou com isso há décadas e Ele não fez nada por mim. Eu conheço várias pessoas assim. Por isso, vamos prestar atenção que Jesus está falando com você. Se você quiser ouvi-Lo, entender, compreender, guardar no teu coração e levar para a tua vida inteira. Amém? Assim diz o Senhor. Não te julgue inteiramente desamparado, ainda quanto o tempo ainda quanto o tempo e tempos temando algumas tribulações ou te privo de alguma consolação. Desejosas por ti. Porque é esta, é este o caminho por onde se vai ao reino dos céus. isto sem dúvida. Convém mas a ti e a todos os meus servos. seres exercitados nas adversidades do que se se tudo vos sucederes a vossa a vossa vontade eu conheço os pensamentos escondidos do teu coração e sei que muito importa a tua salvação. de toda consolação espiritual para que não te exalte o bom progresso. O bom progresso porque muitas vezes achamos que nós estamos já autossuficientes e achamos que somos nós então ele faz as situações acontecerem para que nós continuamos continuemos a progredir na nossa vida principalmente espiritual. e te diz Vanessa de que não és o que dei posso tirar e dar-de novamente quando me aproveis e sempre meu o que dou e quando eu tiro não tomo coisas tuas pois de mim procede qualquer dádiva boa de todos os dons perfeitos. Não te revoltes nem desfaleça teu coração eu posso no momento aliviar-te e transformar a tua mágoa em alegria todavia procedendo eu assim para contigo sou justo e digno de louvor. se refletires bem e julgares as coisas segundo a verdade não deves afringistes tanto com as adversidades nem desanimar mas ao contrário alegre-te e dar-me graças nos momentos de aflições de dores de turbulências dar-me graças porque isso pode salvar tua alma são esses momentos que nos leva aos céus até deve ser tua única alegria que eu te afrinja com dores sem por parte assim como o pai me amou também eu vos amo a vós em Jó 15 19 disse eu e os meus diletos discípulos entretanto entretanto não os enviei as delícias temporais mas as grandes pelejas pelejas não a honras mas ao desprezo não ao passatempo mas ao trabalho não ao descanso mas sim a produzir frutos copiosos na paciência meu filho minha filha lembre-te bem destas palavras capítulo 30 da imitação de Cristo aqui meus irmãos e minhas irmãs eu separei esse trechinho para trazer para nós que a aflição muitas vezes nos salva e principalmente hoje em dia nós não queremos passar por nenhuma situação de dor de sofrimento de aflição são tantas as coisas que acontecem e nós sempre estamos reclamando e aqui Jesus nos deixa bem claro eu quero a salvação de todos e para isso muitas vezes temos que passar por isso para aprendermos a refletir a compreender que tudo procede do Pai tudo procede de nosso Senhor Jesus Cristo nosso Senhor e Salvador por isso eu sempre falei e quando aconselho também eu falo muitas pessoas muitos irmãos e irmãs se afastam de mim justamente por eu sempre falar desta maneira verdadeira em Cristo Jesus as aflições nos lava nos purifica assim quando nós temos esse entendimento do que Deus quer para nós que aquele momento é um momento grandioso que Deus está nos dando a oportunidade de um dia estarmos na presença dele porque a nossa vida não é aqui na terra tudo passa tudo passará mas jamais passarão as palavras do Senhor Jesus as minhas palavras jamais passarão passarão o céu e a terra ou seja quem se agarra a esta vida e a terra um dia vai passar mas quem se agarra nas palavras do Senhor jamais estou falando e trouxe esse trechinho aqui porque muitas pessoas estão passando por situações difíceis dolorosas de de tantas as maneiras e muitas vezes nós nos afastamos de Deus porque queremos que ele resolva aquele problema agora aquela dificuldade aquela tribulação seja lá qual for mas como diz Jesus em vez de se afringir isso o coração dei graças a mim agradeça por aquilo olha só que palavra parece dura né agradecer a Deus por aquela tribulação por aquela situação por aquela dor por aquela doença parece que esse Deus não nos ama né mas é o contrário ele nos ama tanto que nos dá essa oportunidade de vivermos a vida eterna porque o corpo veio do pó para o pó voltará mas as nossas almas ele quer resgatar não não bastando não bastando se entregar na cruz ele insiste mesmo nós estamos com os corações duros endurecidos mas ele se faz presente e fala não se afringe não sejam ingratos mas agradeçam de graças e me louve nesses momentos porque se eu permito vocês passarem é para o bem de vocês é para que vocês tenham a vida eterna e nada meu irmão e minha irmã nada se compara à vida eterna não se deixe iludir pelas coisas do mundo pelo corpo que envelhece que se acaba pelas aparências pelas vaidades pelo dinheiro pela riqueza pelo poder pela ganância não se deixe nada disso vale nada mas o que vale estarmos um dia na presença desse Deus que faz tudo para nos salvar principalmente se você está passando pelo momento de desespero pelo momento de aflição de doença de dor se entregue a ele você não vai se arrepender Deus seja louvado para sempre seja louvado bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo amém ó Deus Pai todo poderoso obrigado Senhor por nos dar este aviso essa mensagem que possa Senhor entrar em nossos corações para que nós possamos refleti-la que ela faça faça parte de nossas vidas porque vós em tempos em tempos Senhor nos permite passar por alguma tribulação mas vós é o nosso consolo é a nossa salvação por isso Senhor assim como vossos discípulos amados que vós amor que assim Senhor nós possamos também como eles que vós amor mas que não teve tempo bons mas trabalho árduo sofrido perseguições dores e morte por aquilo que eles acreditavam e acreditam que nós possamos também Senhor acreditar que nas aflições é onde nós nos encontramos com vós que vós possa nos dar força para continuar a caminhar convosco indiferente de qual situação nós estejamos passando Senhor mas que vós seja o nosso consolo que possamos dar graça Senhor louvar louvá-lo Senhor nesses momentos de dor de sofrimento de doença de perda de aflição de tribulações que nós possamos Senhor vos louvar e vos agradecer porque estamos passando pelo momento que nos salva que nos purifica e nos limpa a alma se assim nós compreendermos obrigado Senhor obrigado por tanto amor por tanto carinho por tanta dedicação vós que é pai e que é o melhor para os teus filhos e assim como Deus amor ao seu filho nosso Senhor Jesus Cristo Senhor e Salvador aquele que nos fala nesse momento assim ele nos ama e quer nossa salvação obrigado Senhor amém pai nosso que estás no céu santificado seja o vosso nome venha a nós o vosso reino seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu o pão nosso de cada dia nos dai hoje perdoai as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido e não nos deixeis cair em tentação mas livrai-nos de todo o mal e males e doenças amém ave maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita são vós entre as mulheres bendita o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogais por nós pecadores agora e na hora de nossa morte amém meu Senhor Jesus seja minha luz meu abrigo meu refúgio a minha proteção meu Senhor Jesus seja minha luz meu abrigo meu refúgio a minha proteção meu Senhor Jesus seja minha luz meu abrigo meu refúgio a minha proteção meu Senhor Jesus seja a luz o abrigo o refúgio a proteção de todos os vossos filhos e filhas que passam por situações turbulentas dolorosas de doença de dor de perda Senhor seja o consolo nós nós vos damos graças e louvores Senhor porque vós infinito amor infinita misericórdia infinito perdão nos cura nos liberta nos dá o vosso perdão Senhor amém cruz da redenção cruz da salvação vem fazer morada no meu coração e nossos corações que dessas bênçãos toda poderosa desse Deus que nos ama tanto que não cansa de nos dar a sua mensagem que nos salva que nos mostra o caminho a para chegarmos no céu que desça essas bênçãos desse Pai Todo-Poderoso Filho e Espírito Santo que permaneça para sempre com cada um de nós Deus seja louvado para sempre seja louvado bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo fiquem com Deus que vocês compreendam o amor desse Deus para com todos nós e não se afrinja porque Deus está conosco sempre e se Ele permite como Jesus nos falou aqui esse capítulo tão lindo é porque Ele quer a nossa salvação vocês que ficaram com raiva de mim porque sempre ao aconselhar-vos falava isso louve Deus louve Deus nas tribulações nas tribulações da vida em todos os momentos principalmente nos dolorosos nos difíceis e vocês ficaram com raiva de mim e muitas vezes e Deus que não tem nada a ver aqui Jesus nos fala não sou eu mas se somos cristãos de verdade e amamos a esse Deus nós encaramos e nos entregamos a Ele de todos nossos seres e tudo se ajeita no momento certo porque como diz Jesus Ele conhece tudo que está escondido em nossos corações amém fiquem com Deus paz e bens paz e luz a paz Senhor Jesus um abençoadíssimo final de ano e que o ano de vocês de 2022 seja repleto de Deus nas suas vidas porque só precisamos dEle para encararmos e vencermos todas as situações todas as tribulações todos os obstáculos em Cristo com Cristo e para Cristo já somos vencedores amém